Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. A nossa oração da noite, trago mais uma parábola, que diz o seguinte. Havia um pequeno menino que queria se encontrar com Deus. De qualquer jeito, ele queria ter um encontro com Deus. Um dia ele encheu a sua mochila com pastéis, com suco e saiu para brincar no parque. Quando ele andou mais ou menos uns três quarteirões, ele encontrou um velhinho sentado ali num banco da praça, olhando para os pássaros. O menino se sentou junto ao velhinho, abriu a sua mochila, ia tomar o primeiro gole de suco quando ele olhou para o velhinho e viu que ele estava com fome. Então ofereceu a este velhinho um pastel. Ah, ele ficou muito agradecido, aceitou e sorriu para o menino. O seu sorriso era tão incrível, tão agradável, que o menino quis ver novamente este sorriso. Então ele ofereceu o seu suco. Mais uma vez, o velhinho sorriu ao menino. O menino estava tão feliz, eles ficaram ali sentados, sorrindo, comendo pastéis, bebendo suco pelo resto da tarde, sem falarem um ao outro, somente fazendo companhia. Quando começou a escurecer, o menino estava cansado e resolveu voltar para casa. Mas antes de sair, ele se voltou e deu um grande abraço naquele velhinho. Aí o velhinho deu-lhe o maior sorriso que o menino já havia recebido. E quando o menino entrou em casa, sua mãe, surpresa ao ver a felicidade do garoto, diz, mas o que é que você fez hoje que te deixou tão feliz assim, meu filho? Ele respondeu, eu passei a tarde com Deus, mãe. Você sabia que ele tem o mais lindo sorriso que eu jamais vi? Enquanto isso, o velhinho chegou em casa com o mais radiante sorriso. E o filho dele perguntou, pai, por onde você esteve que está tão feliz? E o velhinho respondeu, filho, hoje eu comi pastéis e tomei suco no parque com Deus. Você sabe que ele é bem mais jovem do que eu pensava? A face de Deus está estampada em todas as pessoas, em todas as coisas, situações que são vistas com os olhos do amor, da misericórdia, da caridade, do coração. Que Deus abençoe você que está aqui agora acompanhando esta mensagem, esta parábola. Que Deus ilumine o seu coração para que você possa também oferecer a muitas pessoas o sorriso de Deus, que está aí dentro de você, porque Deus está em nós. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, Se a ti me confiou a piedade divina, Sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E você já conhece o livro Parábolas de Fé? Ainda não? Então, você pode conhecê-lo e adquiri-lo através do link na descrição. Pode também aproveitar para presentear alguém que você ame. São histórias, parábolas que nos ajudam a refletir a nossa caminhada de fé. Amém. 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 Amém.